O Cidade Foco de hoje está em Tanhen, aqui você encontra a Trajo Épico, uma boutique, podemos dizer assim, com muitas novidades, trazendo muita tendência da moda verão. Agora aqui o que vai lembrar é o preço, a qualidade, o bom atendimento e essa diversidade em modelitos. Agora com essa tendência feminina, que era o segmento masculino, agora formalizou, né? Para nós aqui é satisfação enorme, hoje nós estamos comemorando um ano de loja e também estamos dando início à nossa linha feminina, porque a gente só atendia o público masculino, agora estamos atendendo o público masculino e o público feminino e nós temos o maior prazer em recebê-los, temos peças incríveis, com preços sensacionais, com a qualidade indiscutível. Agora, quem está em casa nos assistindo, quer entrar em contato pelo zap, está vendo os modelitos ou mesmo está vindo aqui, qual o telefone e endereço? Isso, nosso endereço é Rua Bela Vista, 175, Casa de Lenda do Boticário, telefone 73998534400. Ok, vamos lá. Um ano, Trajo Épico. Segue as imagens no Cidade em Foco. Música 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 Música